Música Adivinhem quem é que gosta de fotografia? Sim, eu amo fotografia e é justamente sobre isso que nós vamos falar até porque não podia ser outro espaço para falar do assunto tinha que ser a revista chocolate Tida no mercado nacional com uma das revistas que mais moda respira e para falar sobre esse assunto eu vou falar com ela que foi uma das diretoras da revista e é também a capa do mês de maio aliás, capa lindíssima, não é? Ai, visto eu ali, vamos fechar, Serena Ai, tem aqui um spoiler porque há uma outra capa As fotos estão lindíssimas Eles estão muito arrojados agora, acho que o quarto está assim o máximo Está no digital, mas eu gostei muito desta escura de pegar e estar completamente diversificada a nível de conteúdos e com esta abordagem assim completamente transversal Acho que trazem novidades pelo que eu sou Quando tu és convidada para fazer uma capa deste género, com moda, com styling tu também participas nessa parte de escolher o que é que vai ser o styling, o mood das fotos? Olha, eu gosto sempre de participar porque eu gosto de dar um bocadinho daquilo que é a minha essência às fotos que eu faço, mas também gosto de ser desafiada, não é? Porque às vezes é giro, nós vestimos um personagem completamente diferente Não pode ser algo que eu não me identifico de todo Por exemplo, nunca iria fazer um editorial de facto de banho, não é? Porque não! Não é a minha vibe, não é? Não é a minha vibe, não é? E assim, quem sabe um dia quando eu estiver com o corpo da Lisbiana Quem sabe, ótima, mas quem é que fez o styling dessa produção? Fala um bocadinho disso Olha, foi a Rania Foi a Ravish, não é? Que aliás, são assim, os melhores documentos E eles fizeram muitos editoriais para a chocolate Muitos editoriais para a chocolate A Rania, o Ricardo Cardoso, a Vânia Pendida que fez a maquiagem A Malocha da Mochima que fez as fotografias A Equipe da Mochima fez um vídeo lindíssimo também Tu sentiste bem a ser fotografada? Tu assinaste durante muito tempo a revista A chocolate, é verdade Como é que é de estar do outro lado? Olha, eu, por já, sabes que eu adoro fotografia, não é? Adoramos Adoramos Pronto, eu não sei se eu sou a rainha, se é ela Mas eu gosto imenso de fotografia Mas foi completamente tranquilo Eu acho que eu peguei Como são pessoas com as quais eu já trabalhei antes E eu confio bastante no trabalho delas Deixei fluir Também estou numa fase muito mais serena da minha vida E estava ali completamente sem tabus Esta coisa de encolhe isto, encolhe aquilo Eu fui mãe recentemente E eu queria mostrar esta Melo Esta realidade Esta realidade Mas elas fazem sem-me magia Porque o corte do fato acentu-lindamente Os encontramentos colocados Está fantástico Eu adorei Eu senti-me assim, o máximo Melo, tu falavas há pouco em relação a fotografia E fotografia é uma coisa que nós gostamos E esta geração, a nossa geração E até é outra Já nos estamos a incluir um bocadinho Mas estamos nos tempos em que fotografar Comunicar Comunicar é fundamental Eu comecei a partilhar muitas dicas As dicas dava na televisão Também comecei a dar no Instagram E comecei a ganhar cada vez mais seguidores E há ali uma grande troca E agora eu tenho um monte de conteúdos também para partilhar Comecei a fazer mais Com muito mais hábito e regularidade Os conteúdos para marcas Como embaixador de várias marcas Boutique dos Relógios Que é a minha querida Aliás, estás maravilhosa de Boutique dos Relógios 100% de Boutique dos Relógios Super lindíssimo Relógios Eles têm uma coleção nova também Que vai ser lançada em breve Linda, linda, linda E há muitas marcas também atentas A nós Exatamente As pessoas que têm um público muito grande E que querem rever as suas marcas Os seus produtos Em pessoas E nós até já falamos muito disso E aproveitar Tanto eu como a Luzeliana Trabalhamos com marcas E uma das coisas que eu faço sempre questão É só associar-me a marcas Que eu também faço a uso delas E que eu acredito nelas Principalmente quando são produtos de consumíveis E não pode ser aquela coisa artificial Só para vender Nós gostamos mesmo de viver a marca De sentir a marca E é importante que se passe muita verdade Aliás, nós temos uma marca que partilhamos Uma marca em comum Que é a Delta E há essa É real Essa predisposição que nós temos De acordar E são coisas que estão no nosso dia-a-dia O café está no nosso dia-a-dia Exatamente E é com muito prazer Que nós pegamos e vamos tirar um café E fazemos essa comunicação para as pessoas Que todos os dias acompanham Sim, sim E isto é que faz sentido Não é? Nós identificarmos-nos com a marca E passarmos isto também para as pessoas que nos seguem Para os consumidores Porque há muita gente que às vezes faz conteúdos Que não flui Que não está associado E não flui, não é? Mas pronto Cada um sabe sim E vocês já sabem Mas se fizerem coisas com muita veracidade Tu gostas desse momento em que tu tens oportunidade de influenciar, comunicar, orientar outras jovens melhores? Olha, eu gosto imenso Gosto imenso Eu gosto muito da troca que existe E elas mandam mensagens E eu respondo a toda a gente Às vezes demora um bocado Porque são muitas mensagens que vão enviando E tu percebes como é que isto funciona E tenho um monte de conteúdos agora Que eu quero te partilhar Sobre o lifestyle e a maternidade E a idade também Eu tenho 43 anos Eu quando comecei isto Tinha uma outra idade São outros Outro tipo de visão Das coisas E adorei também Acá estamos a falar da fotografia Fazer este editorial Vestir um bocadinho esta capa de modelo Faz-nos viajar um bocadinho É um mundo de fantasia quase Tu és mais fotografia ou vídeo? Fotografia É mentira, eu sou vídeo Não, olha, eu sou as duas coisas Eu sou as duas coisas Eu gosto das duas coisas Eu gosto muito desta parte da comunicação Adoro esta parte da comunicação De conversar Eu quando comecei com o chocolate Comecei com o programa chocolate E depois do programa chocolate Aquilo funcionou bem E acabei depois por também abraçar A direção da chocolate na altura Se tivesse de perguntar Fotografia digital ou física? Ai, eu sou um bocado old school Mas o digital é rápido Gostas de um bom álbum? Um bom... Eu tenho milhares de fotos impressas Com perguntadores Aquelas dos anos 90 Tenho muitas Mas o digital hoje em dia É muito mais prático Porque tu consegues visualizar logo O que é que tu queres Se está de acordo Daquilo que tu estás a querer passar E é muito mais fácil Nós pegarmos e trabalharmos E pronto Agora, o old school é old school Não é? Um bom álbum impressa Eu tenho fotos do meu casamento Que não estou imprimindo E agora vieram o digital Não me dá aquele medo Porque eu sinto isso Eu sou mãe de primeira viagem E um dos medos que eu tenho Assim gigantes É de perder todas as fotos Que estão no digital Isso é um medo, não é? Que é que esta mãe de segunda viagem E que é uma adepta do old school As fotos que eu mais gosto Está tudo impresso Ah, muito bom Muito bom Melinha, obrigada Nos vemos num próximo editorial Com certeza Ai, com certeza Tu vais ter capa linda, maravilhosa E tu também E vamos estar aqui Para conversar E você é uma capa dupla? Uma capa dupla? Ou então ao contrário Venho eu para a chocolate Para entrevistar a Ligiana Com essa capa? Por que não? Chocolate 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 Chocolate, todos os sabores E é isso Ficamos por aqui Muito obrigada a você Que está aí a acompanhar No IGTV Ou no Youtube Continue aqui Subscreva, já sabe Aperte aqui o sininho Ou aqui em cima E acompanhe tudo o que acontece Aqui no digital Na sua revista Chocolate Beijo Ai, eu adoro estas cadeiras Isto aqui ficava bem lá em casa Isto É anos virados Que é ótimo Maravilhoso Aliás, eu amo aquela loja Temos que ir fazer uma coisa Não gosto Música 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 Legenda Adriana Zanotto